Este é o segredo dele, Cássio, olha no olhar, vamos ver se você tem coragem mesmo, olha nos olhos da tua esposa que está em prantos aqui e diga a ela qual é o seu segredo, qual é o seu segredo, quero ver se você realmente tem coragem, se você tem postura mesmo como você disse a sua mulher o tempo inteiro em prantos, a sua mulher o tempo inteiro que esse olhar, preste atenção, quero ver se você realmente tem coragem de olhar nos olhos dela e dizer qual é o seu segredo, veja telespectador e plateia se não é um tabu, põe tabu nisso, põe tabu nisso, vai sofrer ela, vai sofrer ele, ó, depois, eu não entendo porque, eu não quero me pronunciar sobre esse caso, porque esse caso é mais profundo que a gente possa imaginar Cássio, qual é o segredo que você tem para revelar para a sua esposa? Bom, Michele, eu vim até aqui hoje fazer você passar por tudo isso, nós dois passávamos por tudo isso, para te contar isso antes do nosso, da gente contar, eu te contar o segredo, teve o caso anterior, de uma certa forma eu me identifiquei com aquele caso de uma certa forma, você se lembra alguns meses atrás, quando a gente foi passar um final de semana na casa daquela sua amiga, a Ana, ela tem aqueles dois filhos dela então, tudo começa ali, Michele o que eu tenho para te falar, é que a partir daquele momento eu, de verdade, eu me apaixonei pela Ana Pela minha amiga Pela Ana Ah, calma 52 anos Ela tem 52 anos, mas idade não importa, Michele Eu não estou falando de idade, ela é minha amiga, ela é amiga da minha mãe a gente vai passar um final de semana na casa dela, ela tem dois filhos, você não tem vergonha na sua cara, não? Quando eu disse que você tinha uma parcela de culpa, Michele foi você, eu queria dizer isso, foi você que me levou para lá, foi você que convidou Somando a idade dos dois, somando a idade dos dois, 24 com 28, 52 Olha que coincidência Você ficou com ela, ela me enganou também, ela também mentiu para mim esse tempo todo Ela só te omitiu, Michele Te omitiu? Eu disse para você que se você tivesse observado, você tinha visto todas as vezes que eu saí O contato que a gente manteve Eu confiava em você, por isso que eu não percebi Você achou que eu gostava só dos filhos dela, que eu tinha que pegar um carinho Porque eu deixava você fazer as coisas, eu sempre confiei em você Você, nossa, você não presta Calma, 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 calma Calma, calma Você não presta, você não vale um real, você não vale Eu não acredito que você fez isso comigo Vale um real, você não vale o prato que você come, Cassio, você não vale Calma, calma, calma Até ontem você falava que me amava Mas tá pesado Tá, tá pesado Fica comigo A gente não sabe o que vai acontecer na vida da gente Tudo pode acontecer na nossa vida A idade não tem nada a ver uma coisa com a outra Nada, nada, nada a ver Só que eu te falo uma coisa Na minha casa você nunca mais coloca os pés Se você quiser roupa, as coisas, você compre Que na minha casa você não coloca o pé nem para tirar uma cueca sua Você se vira Compre a sua casa, se vira Um beijo, fique com Deus